O trigo, firmeza com a coagulação das proteínas, farinha estrutura, a gente pode resumir em estrutura, firmeza, tá? O amido se gelatiniza e conferir no macia e na massa. É, estrutura, tanto ó, das proteínas, vamos dividir em dois partes, vai final. Desliga o fogão, acrescenta a farinha e não vai virar glúten por cozinhando e não deixa fogo. Isso, não vai desenvolver o glúten, isso daí ó, isso mesmo. Então a estrutura, a função da estrutura é com as proteínas que com a glúten e com o amido que gelatiniza, tá? E as proteínas que eu vou botar aqui ó, o calor nas proteínas evita o desenvolvimento de glúten, tá? A gente cozinhou a nossa massa, né? Se não desenvolve as treias de glúten. Isso aí, tá? Tchau. Tchau. Tchau.